Beleza, gente? Então, vamos fazer uma revisão do que a gente viu ontem. Beleza? Fazer uma revisão, onde o pessoal está chegando. A gente viu o que ontem? E fazer aquelas três questões que ficaram pendentes. Então, está no livro de vocês, algumas coisas eu corrigi, que eu não concordo com o livro, como imã atrai metais, mas, na verdade, é só o níquel, o cobalto e o ferro, ou então a magnetita, está certo? Então, a magnetita é uma pedra, é um óxido de ferro, Fe3O4, que ela pega características magnéticas. Então, quando você esquenta muito ela, a 500 graus, depois que ela vai se resfriando, ela vai pegando o alinhamento do campo magnético da Terra, que muda de 100 mil e 100 mil anos, o polo norte com o polo sul. Aqui você tem vários tipos de imã, está certo? E uma coisa que... Aqui você tem uma bússola, quem começou a utilizar primeiro foi o chinês, que eu utilizava até para navegação. E tem uma diferença... Embora exista atração e repulsão, ou seja, os polos de mesmo nome se reperem, os polos de nomes diferentes se atraem, existe uma diferença com o campo elétrico, porque o campo elétrico, a partícula, o próton, o elétron, ele produz o campo elétrico, enquanto que no campo magnético não existe o início nem o fim. É uma orientação. Então, ele sai do polo norte, entra no polo sul, e então essa linha do campo, do vetor campo magnético, é uma linha contínua. Então, existe uma diferença entre o tipo de campo. Não existe monopolo magnético. Não existe apenas polo norte ou apenas polo sul. Não existe. Ele sempre vem conjugado. O que cria uma situação bem estranha, que é o seguinte, você não tem como ter ação e reação nesse caso, e eu mostrei ontem, porque quando você pega um... Vamos pegar um imã aqui em forma de ferradura, certo? Me desculpa aí o desenho, tá, gente? E aqui vamos botar o polo norte, aqui o polo sul. Então, externamente ao imã, ele sai do polo norte para o polo sul. Externamente ao imã, ele sai do polo norte para o sul, certo? Mas eu não consigo botar um imã de prova aqui para ter uma força e ele grudar no polo sul. Não consigo. Se eu botar um imã de prova aqui, um imã aqui norte-sul, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um conjunto de dois vetores, tá? Um puxando para o lado, o norte atraindo o sul para cá, e o sul atraindo o norte. Ou seja, ele vai rotacionar e vai se alinhar ao campo. Ou seja, ele não está nem puxado nem para um lado nem para o outro. Ou seja, o que acontece é que essas linhas de campo, esse campo, o imã norte-sul, as linhas do campo magnético vão passar por ele e vão fazer isso. Sempre com a continuidade. Não tem nem início, nem fim. Saindo do polo norte e entrando no polo sul. A gente viu também que o imã não pode ser separado do polo norte e do polo sul. Se você cortar o imã no meio, o que acontece é que essa orientação, porque existe uma orientação aqui, essa orientação, ela internamente vai do sul para o norte e externamente vai do norte para o sul. Então, se você separar, essa orientação continua. Então, o que você vai ter vai ser dois nomes, mas não tem como você separar o polo norte do polo sul. E sempre vai ser uma linha contínua. Ela não é interrompida. E o vetor campo, se você pegar em qualquer ponto, se você pegar um ponto aqui, ele sempre vai ser a direção do campo. A gente chama de B, o vetor campo magnético, sempre vai ser tangencial naquele ponto. Então, por exemplo, aqui o vetor campo magnético aponta assim. Já nesse ponto, o vetor campo magnético aponta assim. ele está sempre tangenciando. Certo? Então, a gente viu também, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, alguma coisa. Estamos com 20 alunos. agora, quem quiser, assista a aula na gravação da aula. Gente, bom dia, Igor. Bom dia, Ellen. Gente, olha, você não entendendo alguma coisa, por favor, eu estou falando, pelo amor de Deus, por gentileza, interrompa a aula. e como eu não estou vendo alguém, não estou vendo aqui o negócio, esse negócio aqui, acho que vocês estão vendo e eu não estou vendo, porque eu vejo só a tela que aparece aqui para mim. Alguém me avisa, abre o microfone e me avisa, não deixe passar, não deixe passar, porque esse assunto é um assunto que vai construindo. Está certo? Então, se você estiver entendendo alguma coisinha de nada, se você estiver com uma pulguinha de nada atrás da orelha, eu peço, por gentileza, que você interrompa. Está bom? Beleza? Então, o que a gente viu mais? A gente viu que a Terra é um grande campo magnético, é um grande ímã, na realidade. Eu vou tirar aqui a Terra, está certo? Deixa eu colocar a Terra aqui, porque eu quero dar uma desenhada na Terra para mostrar algumas curiosidades. Deixa eu aumentar o tamanho dessa Terra aqui. Eu vou mostrar algumas curiosidades aqui quanto à Terra. Então, é o seguinte, olha, veja só. Em primeiro lugar, o polo norte geográfico não coincide com o polo sul magnético. Em segundo lugar, não é uniforme esse campo, não, na Terra. A gente ontem viu a carta na primeira aula, quem quiser assistir a primeira aula, a gente viu a carta magnética que fica mudando de 5 em 5 anos. De 100 em 100 mil anos é trocado o polo sul com o polo norte. De 100 em 100 mil anos é trocado. Em 17 milhões de anos foi trocado 170 vezes. Talvez é o seguinte, uma coisa curiosa é que você tem externamente, você tem o sul magnético, então você tem o norte magnético aqui, então as linhas estão saindo. Deixa eu botar outra cor mais forte. E deixa eu aumentar o tamanho dela também. Então, deixa eu... dê o개 ao差不多. E aí 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 O microfone está desligado, professor Obrigado, obrigado, meu querido Eu vou repetir o que eu falei, tá? Mas o campo magnético da Terra funciona, aqui está a Terra, tá? Aqui você vê que ela está de lado, o polo norte está aqui em cima. E aí, na verdade, ela existe uma certa inclinação, aqui vem os raios solares, tá? Aí tem elétrons, tem elétrons, que são dois prótons, que são dois prótons, que são dois prótons, que são jogados aqui. E essas partículas, né? o que acontece? Esse bombardeamento atingiria os seres humanos. Seria bem horrível. Todos esses raios cósmicos aqui vão ficar presos aqui, porque a gente vai ver, não sei se vai dar tempo para ver nessa aula, mas essas partículas ficam circulando aqui e ficam presas num cinturão de Van der Waals. Elas ficam presas aqui e não atingem. Ou seja, o campo magnético da Terra serve com um grande escudo de proteção às partículas que são injetadas no Sol. A gente chama vento solar e tal. Mas nos polos você vê o seguinte, que existe uma certa falha. Então, nos polos, embora não esteja inclinado diretamente para o Sol, graças a Deus, ela ioniza o oxigênio e o hidrogênio fazendo o que é a aurora boreal. Então, aqui é um desenho mais dramático e tudo, mostrando a importância do campo magnético da Terra. Eu fico impressionado com a quantidade de coisas que a Terra tem que ter para a vida existir. Uma delas é ter o campo magnético. Mas não é só isso. Ela tem que ter uma certa inclinação. Essa inclinação é orientada pela Lua. Se não tivesse Lua, a Terra não teria vida, provavelmente. Então, a gente tinha que ter uma Lua para deixar a Terra oscilando dentro de um eixo. Ela oscila dentro de um eixo aqui, que dá 27 graus de inclinação, que você, quando está, no caso da gente, quando a gente está no verão, ela ilumina diretamente o trópico de Capricórnio. E, quando está no inverno, ela fica iluminando o trópico de Câncer. Então, quando é verão lá no norte, ela está iluminando o trópico de Câncer, que fica aqui. Vocês não sei se devem ter visto longitude, latitude. Então, aqui você tem uma latitude de 27 graus, aproximadamente, que é quando você está no verão. Agora mesmo que a gente está em... A gente está aqui em julho, né? Em julho a gente está no inverno. Por quê? Porque a Terra está inclinada um pouquinho mais para... A gente está inclinada para cá, certo? Então, está pegando... O sol está batendo mais na região do norte. Está batendo no trópico de Câncer, diretamente. E a gente que está embaixo não está pegando iluminação. Muita gente acha que verão e inverno é devido à aproximação ou afastamento do sol. Não tem nada a ver, né? Porque não teria sentido nenhum... Já se fosse aproximação ou afastamento do sol, não teria sentido nenhum... A gente está no inverno, enquanto que os países do norte estão no verão. Não tinha sentido. E quando lá está inverno, aqui está verão. Quando cheguei em dezembro, janeiro, aqui fica verão. É por causa da inclinação da Terra. Então, várias coisas precisam acontecer. Uma delas é o campo magnético da Terra, está certo? Então, isso a gente também viu. E vimos que o campo magnético é uma orientação. Deixa eu ver se tem alguém que está perguntando alguma coisa. Professor Suma, que eu fui até ligar. Eu tenho que... Mas agora já está, né? Está funcionando. Beleza? Me interrompam, tá, gente? Me interrompam, porque passando aqui, a gente vai dar como um assunto compreendido. Então, por exemplo, você aqui tem um prego, tá? Você bota um ímã em cima, a gente chama de dipolos magnéticos. Porque o prego, ele é feito por ímã. Mas como ele é um material ferromagnético, o que acontece? Todos os elétrons que estão girando aqui, eles ficam orientados e criando um dipolo magnético. Então, ele vira um ímã. E nesse caso aqui, ele está sendo imantado por indução. Indução. Ou seja, você colocou um ímã e ele ficou sendo por indução. A corrente elétrica também gera um ímã, tá? Aqui ele fala do ponto de courier. Aqui, ó. Ele fala, a magnetita é 585 graus. Esse ponto de courier é quando o material perde as características magnéticas, está certo? O cobalto é 1140 graus. O ferro é 770 graus. A magnetita é 585 graus. Mas só que tem uma coisa. Quando ela estria, ela volta novamente a seu ímã e ela começa a se alinhar com o campo magnético da Terra. Se você tem um ímã aqui, você tem o vetor, você pode botar várias bússolas, tá? E cada bússola vai indicar a posição do vetor do campo magnético. Uma coisa que eu não falei, eu gostaria de falar, é que o polo norte normalmente é indicado pela luz, pela cor vermelha, enquanto que o polo sul é indicado pela cor azul, tá? Ou quando você tem uma coisa que esteja representando um ímã, aparece uma parte escura e a parte clara, a parte escura normalmente é o norte, tá? Isso é uma convenção que eu não vi em canto nenhum, mas de qualquer forma. É assim que é usada aqui, a aurora boreal, tá? E viemos fazendo os exercícios e ficamos para fazer os exercícios que a gente prometeu fazer hoje. Então, vamos fazer os exercícios que a gente prometeu fazer hoje, tá bom? Beleza, gente? Então, veja se não tem dúvida, porque a gente vai entrar na matéria do capítulo 11, tá? Que é o campo elétrico gerado por uma corrente elétrica. Então, veja lá, vamos tentar resolver isso aqui. Você tem uma bússola aqui, deixa eu só concentrar esse negócio aqui. Você tem aqui uma bússola. Veja, essa é a parte vermelha, tá? Então, se essa parte é vermelha, essa é a parte norte, tá? Esse é o norte. Então, esse aqui é o sul. Como a bússola está assim, isso significa que a orientação do campo magnético nesse ponto aqui, a orientação do vetor campo magnético está assim, ó. Está assim. Esse é o vetor campo magnético. Significa, então, dizer que está saindo. Se o campo magnético está dessa forma, o norte aponta para o sul, tá? Então, se você vai seguir esse caminho, vou tentar fazer um caminho, vou botar outra cor para fazer o caminho aqui, vou botar em roxo. Veja, você está saindo do polo norte e entrando no polo sul, tá? Então, veja o seguinte, se a bússola estiver aqui no ponto 3, o vetor campo magnético vai estar apontando assim para baixo. Então, a bússola vai estar, estaria, aqui está, vamos desenhar uma bússola. A bússola estaria apontando assim, dessa forma. Então, já aqui, se você pegar um ponto aqui, o vetor campo magnético estaria apontando assim, sempre de forma tangencial. Então, se você botar uma bússola aqui, a bússola vai estar apontando assim para cima. E aqui, a bússola está apontando assim, porque está indicando, né? O problema indicou que a bússola está apontando assim, né? Então, significa que essa barra emantada, aqui é o norte e aqui é o sul, tá? Você botar uma bússola aqui assim, ela vai estar apontando, dessa forma. Ou seja, o norte apontando para o sul, beleza? Antes de entrar para a próxima matéria, eu vou perguntar se vocês entenderam. Aqui ele pegou a questão 7, ele considere L e E como a linha do Equador. Tá, tudo bem. Linha do Equador, terrestre. Qual das figuras abaixo representa as linhas? Veja só, veja outro erro aqui do livro, tá? A gente não chama linhas de força do campo magnético, tá? Conceitualmente, essas linhas não são linhas de força. Essas são linhas do vetor campo magnético, tá bom? Então, vocês corrigem ele no livro. Tira aí força e bota vetor campo magnético. O vetor campo magnético, tá bom? A gente não chama linha de força. É a diferença do campo vetorial, tanto da gravidade, tá? Aqui você tem a Terra, e você tem o campo gravitacional da Terra, você pode chamar isso aqui de linha de força. elétrico, né? Você pode chamar isso aqui tudo de linhas de força. Essas linhas aqui não são linhas de força, porque elas não têm início e nem têm fim. Aqui eu posso botar uma carga de prova. Eu boto um cara com massa, aí aparece uma força gravitacional aqui, que é massa vezes o campo gravitacional. Aqui eu posso botar uma carga de prova aqui, positiva. Na hora que eu boto a carga de prova positiva, ele aparece o quê? Uma força, e essa força ela é de acordo com o campo e vai ser dada por a carga vezes o campo, tá certo? Agora, quando você tem, como eu mostrei para vocês, no caso do... Vou botar só as linhas do campo aqui, e aqui é um grande imã, um grande imã... Pois não. Nessa questão aí, a gente vai precisar lembrar daquela questão de que a cada cinco anos o campo magnético da Terra sempre muda, como o senhor tinha falado ontem? Não a cada cinco anos. Veja o seguinte, ele inverte a cada cem mil anos, mas a cada cinco anos ele modifica as cartas magnéticas que a gente viu na aula passada, eu vou mostrar aqui de novo, a carta magnética da Terra, tá certo? Vou botar aqui, carta magnética da Terra. como ela está o tempo todo mudando, certo? Então, o que acontece é o seguinte, que esse cara aqui, deixa eu copiar essa imagem, deixa eu copiar essa imagem e botar a maior para ficar mais bonitinho. aqui, essa carta magnética, tá? Ela de cinco em cinco anos é atualizada no mundo todo, varia entre cinco a dez anos. Num período entre cinco a dez anos essa carta magnética é atualizada, tá? Porque a Terra está em constante movimento, ela é influenciada, o campo magnético da Terra não é um negócio constante, tá? Chega a dar um frio na espinha, né? Porque se acabar o campo magnético da Terra por algum motivo, quem viu o núcleo, foi um filme que passou, tem um monte de mentira no filme, né? Lógico, mas ele diz o seguinte, que o núcleo da Terra parou de movimentar, que é a teoria mais aceita atualmente, que existe um núcleo na Terra girando, um núcleo feito de ferro, derretido e tal, mas está carregado com elétrons, né? Então, cargas elétricas em movimento produzem campo magnético. Então, eu gostaria que você repetisse a pergunta, porque aqui está a carta magnética, você vê a distorção magnética, por exemplo, dos portugueses vindo para o Brasil, eles não utilizavam bússola, vê a distorção que existe, no Brasil, no Brasil, aqui está o Brasil, no Brasil é tudo bonitinho assim, fica apontando não para o norte geográfico, mas fica apontando para o norte magnético, o sul magnético da Terra, está vendo? Se você botar uma bússola aqui. Já se você for fazer uma viagem daqui para a África, tem lugares que as linhas do campo magnético ficam até invertidas. Então, quer dizer, é um negócio que tem que ser atualizado constantemente, porque existe uma mudança. A Terra está o tempo todo mudando, entendeu? Por isso, esse negócio de... essa briga de mudança climática, mudança climática, é só uma questão política. Aí eu vou... Eu não quero encontrar nenhum professor de geografia que ensine outra coisa, mas é questão de dominação mundial. Aí falam que o clima está mudando, mas o clima não está mudando não é por causa do homem. O sol, a Terra, o núcleo da Terra tem uma força muito maior do que qualquer fábrica da China que é quem emite mais carvão, que queima carvão, que polui mais com a Terra, etc. então, entendeu? A Terra, existem coisas muito maiores que, no caso aqui, é o Sol, as partículas solares, o campo que está lá dentro, a água, até a salinidade da água, porque se a água não fosse salgada, por isso que eu digo, para haver vida na Terra, tem que um monte de coisa acontecer, até a água estar salgada, porque se a água não fosse salgada, as correntes marítimas seriam diferentes, o que também ocorreria em não ter vida na Terra. É um negócio bem, bem, além do que, você, as geleiras que você tem nos polos seriam bem maiores, bem maiores. Elas são menores, ainda bem, porque elas são menores, o pessoal reclama que elas derretem, mas elas derretem, mas depois elas se congelam de novo. Tem todo um ciclo, a Terra tem um ciclo, inclusive de inversão magnética. eu não sei se isso daí respondeu a sua pergunta. Respondeu? Respondeu. 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 Pronto. Então, é isso que acontece, tá? De verdade. Então, quer dizer, os livros são bem simplistas, porque, rapaz, eu fico, é um negócio que me incomoda bastante. Eles acham que o aluno é burro, entendeu? Eles acham que o aluno não vai entender que as coisas não são bem certinhas, não. Sai do polo não, não sei o quê. Eu fico até estranhando que o livro coloque esse desvio magnético, porque o polo norte geográfico não coincide com o polo sul magnético. Atualmente, está com mil quilômetros de distância. Atualmente, porque muda. E está na Groenlândia, certo? Não no polo norte. O polo sul magnético está na Groenlândia, um país que foi colonizado pelos vikings. Beleza? Então, vamos para a frente. É isso aí que eu quero, gente. Eu não estou com pressa de terminar o assunto. Então, veja o seguinte. Aqui, só para complementar, o que acontece? No campo terrestre, no campo gravitacional, você pode chamar aquelinhas de força. por que vocês podem chamar aquelinha de força? Porque você origina porque você tem um planeta com massa, então você tem um campo orientado para essa massa e originou nela. O campo elétrico também originou nele, mas o campo magnético não tem origem nem tem fim. Está certo? Então, como ele não tem origem e tem fim, é somente a orientação que vai do polo norte para o polo sul externamente e do polo sul para o polo norte internamente ao ímã, se você botasse um ímã de prova aqui, uma carga de prova aqui, não existiria força, não existe força, porque existiria um vetor de torção, um vetor que apenas faria com que esse ímã se alinhasse ao campo, só isso, faria com que o ímã se alinhasse para o campo, mas essa força seria igual a essa, ou seja, a soma das duas forças é zero, então a gente não chama linhas de força do campo magnético, não, apenas linhas do vetor campo magnético da Terra, está certo? Então, das três figuras aqui, a mais coerente é essa daqui, que está saindo do polo sul, que é o polo norte magnético, norte magnético, e entrando no polo sul magnético da Terra, das três figuras, beleza? E agora, uma questãozinha chatinha, besta, mas fazer o quê? Esse tipo de questão cai na prova? ele fala aí, dispõe-se de três ímãs de formato de barra, A, B, C, D, E, F. Sabe-se que A atrai C, se A atrai C, significa que se A for norte, C é sul, se A for sul, C é norte, e repere o polo E. Então, A tem o mesmo nome que E, se A for norte, E é norte, se A for sul, E é sul. Ora, ele diz que o polo F é sul. se o polo F é sul, obviamente o polo E é norte. Ora, se o A repele o polo E, significa que o A é norte. E se atrai o polo C, significa que o polo C é sul. E agora, você pode botar, desculpa, aqui é sul, você pode botar sul, norte do jeito que você quiser. A questãozinha que cai, os caras adoram colocar um tipo de questão dessa, que é uma questão de lógica, não é uma questão de se você está sabendo magnetismo. Então, gente, esse é o capítulo 10, e eu vou fazer uma pesquisa que eu gostaria que vocês colocassem aqui chegar agora. Tudo bem, Vinícius, sem problema. A princípio dessa questão, pensei que a bússola ficaria alinhada, como é que é? A princípio dessa questão, pensei que a bússola ficaria alinhada com os pontos 1 e 3. Acho que errei a orientação dela. Você fala daquele cima? Você achou que a bússola ficava alinhada? Mas depende do ponto, não é? Foi. Eu pensei que a posição ia ficar alinhada entre o ponto 1 e 3. Não, não. Não. Imagine aqui a terra, imagina que esse imã norte-sul seja a terra. Quando você está na terra, em cima é o sul magnético, está certo? Então, veja o seguinte, se você estivesse na terra, seria tudo ao contrário, apenas porque estão invertidos aqui os polos, mas aqui em cima, a bússola estaria apontando para baixo. Como está invertido aqui, ela aponta para cima, está certo? Mas você, quando está caminhando na terra, o que acontece? Você está lá no Equador, numa boa, tranquila e tal, você está do lado de fora do campo gerado, do campo magnético gerado, está certo? Então, a bússola, lógico que é porque tudo está ao contrário aqui, a bússola iria orientar para cima, indicando que o norte geográfico estaria em cima, seria o contrário daqui, está certo? Então, ela vai seguindo a linha do campo do vetor campo magnético, está certo? O vetor campo magnético é curvo, ele sai do polo norte e vai entrando no polo sul, então, ele vai sempre sendo assim, deixa eu botar outra cor aqui, ele vai sendo sempre assim, entendeu? Ele vai sempre sendo assim, entendeu? ele vai, ele sai de um polo e entra no outro, então, é uma orientação, internamente ele continua, tá? Então, ele fica sempre assim, tá? Ele fica dessa forma, beleza, Lucas? Certo, tudo certo? Entendido aqui. Então, eu quero, antes de começar o próximo capítulo, eu quero que vocês coloquem se vocês entenderam todo o assunto e se vocês têm alguma questão, aí coloquem, por favor, sim ou mais ou menos. Por gentileza, estamos com 35 alunos. E eu gostaria que vocês todos colocassem, ainda mais porque todos os alunos que não estão assistindo a aula, isso aqui vai ficar gravado, eu vou depois postar, porque vai ficar gravado, porque não tem motivo desse pessoal não estar assistindo aula, não. Não tem, são quase 70 alunos que não estão assistindo aula, mais de 70 alunos, 80 alunos que não estão assistindo aula nenhuma, certo? Então, agradeço muito vocês estarem colocando a opinião de vocês, porque não tem pressa, não tem pressa, tá? A gente vai entrar no próximo capítulo agora, mais sem pressa, tá? Tem algumas coisas que eu queria depois abrir minha câmera aqui, dependendo se a gente chegar lá, tá? Muito bem, gente, então, feita a pesquisa aqui, com sim ou não, vamos passar para o próximo capítulo, tá certo? Então, o próximo capítulo diz o seguinte, ele diz que... Ainda não me faltou a questão 8, não? Se eu responder. A questão 8? Não, eu não respondi aqui. Ah, certo. Eu falei... Tá lembrado? Ele falou que A atrai o C. Se A atrai o C, lógico, os polos... Não sei por que tá tocando o meu telefone. Bem, se A atrai o C, eles têm polos diferentes, não é isso? Ele diz que o polo C repele o E. Então, se o C repele o E... Oxi, então, peraí, calma. Aqui parece que tá errado. Peraí. Sabe-se que o polo A atrai o polo C. Então, eles têm polos... polos diferentes. diferentes. Sabe-se que o polo C... E... Não. E o A repele o E. Então, se o A repele o E, significa que eles têm o mesmo polo. Tá certo? Muito bem. Aí ele falou F é sul. Então, meu amigo, se F é sul, E é norte. se E é norte e E repele o A, A também é norte. E se A está o C, o C é sul. Aí pronto, a gente descobriu toda a configuração dos ímãs, tá? É só isso mesmo. Eu não gosto dessa questão porque é uma questão de lógica somente. Não é uma questão de ímã conceitual nem nada. É uma questão só de lógica. Entendeu? Compreendeu? que a gente resolveu aqui ela. Tranquilo? Hein, Lucas? Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para agora o seguinte. Aquela experiência de Anistede, ele fez o seguinte, é isso que eu queria abrir a câmera agora. Ele viu que se ele passar uma corrente elétrica, aí tinha uma bússola lá, aí a bússola orientou o campo elétrico. Então, eu queria abrir a minha câmera agora, deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera. Eu queria abrir a câmera, não a do celular, mas eu queria abrir a minha câmera, vou abrir a câmera onde está que o Sérgio, não esse Sérgio que está falando, é o outro S, bem grande. Eu gostaria que vocês fixassem ele. ver se vocês pegam aí minha imagem. Apareceu a minha imagem, não é? Veja como eu sou... Apareceu. Beleza, então, foquem na minha imagem, porque eu vou ensinar apenas uma regra. Os livros ensinam tudo quanto é regra. Rapaz, é uma agonia, rapaz, os caras não gostam de simplificar. É o seguinte, veja, você vai pegar seu polegar, todo mundo pega o polegar, porque eu não sei se a imagem aparece invertida. O polegar da mão direita, todo mundo, todo mundo, pega aí, o polegar da mão direita, tá certo? Esse polegar da mão direita vai indicar a corrente elétrica, tá? Esse polegar da mão direita vai indicar o sentido da corrente elétrica. Lembre-se que corrente elétrica não é um vetor, tá? Embora tenha direção e sentido, ela não é um vetor. Então, corrente elétrica, tá bom? Veja, o que acontece, por que que mexeu a bússola? Tá lembrado que o campo magnético é um campo que não tem início, nem meio, nem fim, não? Parece aquele filme do casamento do Adam Sandler com aquele outro cara. Não sei se vocês já assistiram, que eles eram bombeiros, que eles falam sobre uma aliança. aliança, não tem início, nem meio, nem fim. Então, agora, esse movimento aqui, esse movimento de quem rouba, esse movimento de quem rouba, tá certo? Tá indicando a direção e o sentido do campo magnético formado, tá? Então, a gente vai sempre usar a mão direita, não vai ter regra da mão esquerda, não vai ter regra, vai ser sempre a mão direita. Então, pega a sua mão direita, tá com o seu polegar. Então, aqui tá o sentido da corrente elétrica. A gente viu que a corrente elétrica gera o campo magnético, uma vez que a bússola se mexe, então, gera um campo magnético, a gente viu na aula de ontem. Então, faça esse movimento circular aqui, aonde tá apontando os dedos, seus dedos aqui, onde estão apontando os seus dedos aqui, e onde tá o campo magnético. ele tá rodeando no sentido, aqui, nesse sentido, ele tá rodeando no sentido anti-horário, tá? Se você olhar aqui de cima, né? Você tá olhando aqui de cima. Então, você tá olhando o campo magnético gerado no sentido anti-horário, tá? Sem início, nem meio, nem fim. Então, se você bota uma bússola desse lado, ela vai apontar pra cá, pra onde estão os seus dedos. Já se você bota a bússola do lado de cá, ela vai apontar pra lá. Se você bota a bússola aqui, ela vai apontar pra cá, tá certo? E já que se você bota a bússola do lado de cá, ela vai apontar pra cá, sempre, de maneira tangencial, ao campo magnético. Agora, se o campo magnético tá fazendo uma curva, exatamente uma circunferência, tá certo? Então, de um lado ela tá apontando pra um lado, do outro lado ela tá apontando exatamente pro lado oposto, aqui ela tá apontando pro lado perpendicular, aqui ela tá apontando pro outro lado perpendicular, então você precisa fazer essa regra da mão direita, tá bom? Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu não tenho tempo. Então, veja o seguinte, aqui, veja o seguinte, aqui dá pra ver, deixa eu pegar esse desenho, deixa eu dar um print nesse desenho, vou amplificar ele, vou amplificar ele, pra ver se vocês concordam comigo com a regra da mão direita, tá? Eu vou dar uma aumentada aqui, nele, tá 300% logo, vou aumentar bastante ele. Veja só, ele também tem tanto que no... veja só, veja só, veja se você pode aplicar a regra da mão direita aqui, veja só. Nesse caso, a pilha tá desligada, então, o que acontece? A bússola tá orientada de acordo com o campo magnético terrestre, naquela posição, Dependendo do país, dependendo da região, etc, a gente já falou que não é exatamente, não é um negócio exato, né? Tudo bem, mas quando liga a pilha, o campo magnético da Terra é cerca de um milhão de vezes menor do que essa força magnética, então, embora seja uma soma vetorial, por que é uma soma vetorial? Deixa eu ver se eu escrevo aqui nesse negócio mesmo. Deixa eu ver se eu escrevo aqui nesse negócio mesmo. Veja só, você tinha um vetor que era um vetor do campo terrestre. Desculpa, gente, é porque eu não sei desenhar muito bem aqui. Você tinha um vetor que estava orientado assim, que era o campo devido ao campo terrestre, esse vetor aqui, o vetor, o b terrestre, né? Quando você ligou a pilha, você teve uma orientação para cá, né? Mas, na realidade, esse vetor é uma soma vetorial, tá? Do vetor que está sendo produzido pela pilha e do vetor que está sendo produzido pelo campo magnético da Terra. Só que o campo magnético da Terra, quando você depender da corrente elétrica, chega a ser um milhão de vezes menor. então, a gente despreza, tá? Que é uma soma vetorial. Mas eu quero colocar o seguinte, pega agora seu dedão e tenta colocar de acordo com o sentido da corrente elétrica. Então, bota seu dedão de acordo com o sentido da corrente elétrica. A bússola não está embaixo, né? Então, veja, os seus outros dedos todos da palma da mão, se você fizer aquele gesto que a gente está fazendo, você pode ver que ele está entrando aqui, tá certo? E está saindo aqui, tá? Se a corrente elétrica for ao contrário, agora vire seu dedão no lado contrário. O que acontece? A bússola vai apontar para o lado oposto. Aqui a bússola está apontando para cá, né? E aqui a bússola está apontando para cá, entendeu? Tá certo? Pega agora seu dedão aqui e aponte nesse sentido da corrente elétrica aqui, tá? O dedão. Então, faça aquele gesto de quem está roubando. Aí você vai ver que ele vai apontar a bússola para o outro lado. Então, veja o seguinte, como a gente está tratando de uma maneira tridimensional, a gente está tratando de uma maneira tridimensional. Por que a gente está tratando de uma maneira tridimensional? Porque o fio está no plano, né? Mas, para eu dizer se o campo está entrando no plano ou saindo do plano, como é que eu indico esse vetor? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o vetor campo magnético como se fosse uma flecha, tá? E aquela flecha, de arquiflecha mesmo, que tem, a gente vai botar uma curuzinha atrás da flecha e a flecha e a ponta da flecha como se fosse um ponto. Então, se essa flecha estiver apontando para você, a gente vai apresentar assim. Então, para a gente representar tridimensionalmente, se o campo está vindo em direção ao seu olho, você vai ver a ponta da flecha. Se o campo magnético está indo se afastando, entrando dentro do papel, entrando dentro do vídeo, aí a gente representa por uma cruz, tá certo? Então, nesse caso aqui, usando a regra da mão direita, você tem... Vamos pegar a corrente aqui, tá? Vamos pegar a corrente aqui. pegando a corrente aqui, veja, vamos pegar, bota o dedão agora, bota o dedão, o seu dedo indicador, o seu dedão indicador é ótimo, né? Bota seu polegar, seu dedão, agora faça o gesto da roubalheira. O que é que você vai entender? Que o campo magnético está entrando aqui, tá? Ele está rodeando o fio e desse lado o campo magnético está saindo aqui. Agora, vamos pegar a corrente elétrica aqui, vamos pegar essa corrente elétrica. Agora, pegue seu dedão e bote para baixo, tá certo? Apontou seu dedão para baixo? Então, veja, os outros dedos todinhos façam o movimento do cabo que está rodando, roubando, né? Então, vê, essa corrente elétrica está vindo para cá, então, pela regra da mão direita, ela está entrando aqui e está saindo aqui. Por que isso é muito importante? Veja, nesse movimento circular aqui, pega a mão direita, pega de novo a mão direita aqui e agora acorrentando aqui, né? Acorrentando aqui. Acorrentando aqui, pega o dedão, então, o campo vai estar entrando aqui e saindo aqui, não é isso? Pega a regra da mão direita aqui, a corrente elétrica está vindo aqui, a regra da mão direita, então, ele vai estar entrando aqui e saindo aqui, não é isso? Aí, veja, uma coisa curiosa, enquanto você está rodeando esse circuito, por todos os, a orientação magnética de quem está aqui dentro, do vetor campo magnético que está aqui dentro, é saindo, entendeu? Então, se você criar uma espira, uma espira, uma coisa que é a corrente, agora a corrente está circulando, eu consigo criar um campo magnético com a orientação, nesse caso, saindo. E você pode fazer na espira a regra da mão direita também, porque você vai, o sentido da corrente da espira, você bota seu dedão e você vê aonde é que o campo magnético está entrando e aonde que ele está saindo, entendeu? Tá, gente? Eu quero ver se vocês entenderam essa parte, tá? A gente vai representar como é um espaço tridimensional, a gente vai representar o vetor campo magnético, quando ele está entrando dentro do papel, a gente vai representar através de uma cruz e quando ele está saindo do papel, olhando para você em direção ao seu olho, a gente vai representar como um ponto que é o ponto da flecha e você vê como ele está circulando aqui, ele está entrando aqui por cima e saindo aqui por baixo arrodeando o fio, aqui também ele está entrando desse lado, aqui o campo magnético, vamos desenhar, embora seja tridimensional, eu vou desenhar de uma maneira, ele está entrando aqui e saindo aqui, arrodeando o fio, tá vendo? ele está entrando aqui, desculpa, entrando aqui e saindo aqui, aqui ele está entrando aqui e saindo aqui, tá certo? Então, ele está fazendo isso aqui, fazendo isso aqui, tá entrando aqui e saindo, tá entrando aqui e saindo aqui. É uma dificuldade de desenhar tridimensionalmente. Ele botou a bússola aqui, não botou totalmente perpendicular, porque ele queria que você visualizasse a bússola. Mas quando a gente viu lá no filme, eu não vou botar o filme de novo, porque senão vão bloquear o vídeo. A gente viu. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, veja o seguinte. Lógico que vai ter uma força do campo, vai ter uma intensidade do campo, que vai ser diretamente... Lógico que vai ser diretamente proporcional à corrente, né? Lógico que vai ser diretamente proporcional à corrente. Concorda? Eu tenho mais três minutos. Eu vou finalizar com isso aqui. Lógico que vai ser proporcional à corrente. Tá certo? A gente falou sobre permeabilidade magnética no vácuo. É uma constante. É uma constante que a gente tem que colocar lá para fazer o cálculo. Então, por exemplo, quando a gente coloca o fio aqui, o fio, olha a regra da mão direita. Só que eu não vou usar sempre... Vou usar para tudo, tá? A regra da mão direita. Então, você tem o fio aqui, e você tem o campo magnético arrodeando, entrando aqui e saindo aqui, tá? E lógico que vai ter uma intensidade que vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica, inversamente proporcional a esse raio, porque quanto mais distante você estiver do fio, menor vai ser a intensidade do campo magnético. Aí tem essa fórmula aqui que a gente vai ver na próxima aula, tá? Gente, eu pedi uma tarefa para vocês, mas eu não sei se eu vou... Eu vou retirar essa tarefa. Eu pedi uma tarefa para vocês, mas eu vou tirar essa atividade. Vou deixar vocês livres, porque é para arrumar questões até quarta-feira, para eu organizar questões para a gente fazer na quinta e na sexta. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês livres essa semana. Eu vou tirar essa atividade. Eu botei, mas eu vou tirar essa atividade. Aí eu vou dar mais aulas, porque aí a gente vai chegar e resolver algumas questões, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando o assunto bem direitinho, porque depois a gente vai ver bobina, depois a gente vai ver solenoide e com isso a gente vai terminar o capítulo, tá certo? Não é nada do outro mundo, é bem tranquilo e a gente vai sempre utilizar a regra da mão direita. Você vai sempre conseguir utilizar a regra da mão direita para saber a orientação do campo magnético, tá certo? E também quando você tiver uma corrente elétrica, quando você tiver uma... Bem, vamos deixar para a próxima aula isso, tá? Eu já estou em cima da hora aqui para fechar a aula. Beleza, gente? Então eu vou retirar. Vocês fiquem tranquilos essa semana. Agora, por favor, gente, não faltem a aula da quinta, porque à tarde, muita gente falta a aula da tarde. Não faltem a aula da quinta, da quinta e da sexta, porque a gente só tem essas três aulas. Porque na próxima aula vai ser exercícios que vocês fizeram. E quem está interessado em fazer ENEM, fazer ITA, fazer o que for, pode botar questões do ITA. Agora, referente ao assunto que a gente está vendo, tá? Um recado para quem for fazer ITA e tal. Houve um aluno que me pediu, não é nem do terceiro ano, é do segundo ano, me pediu para a gente ter uma aula falando sobre derivada e tal. Porque, às vezes, você resolve uma questão muito mais rapidamente se você souber derivada. Então eu estou pensando em abrir um horário, tá? Mas, por enquanto, está só no pensamento. Mas quem quiser participar de uma aula extra, alguma coisa assim, entra diretamente em contato do privado comigo, beleza? Então, gente, é isso aí por hoje. Eu vou tirar a tarefa lá. Vocês não vão precisar de fazer tarefa essa semana. Tá legal? Só peço que dão falta a próxima aula. E quem for líder de turma, avisar que os alunos que estão faltando, vão ter muito problema de passar. Vão ter muito problema de passar. Tá bom? Beleza, Laura. Obrigado. Então, obrigado a todos. Um bom dia, um bom final de semana para vocês todos. estar. Muito obrigado. Agora sim, pode botar a chamada, pode botar. Beleza? Agradeço muito. Quem for assinando, quiser sair, pode sair, por favor. Se alguém quiser conversar comigo em qualquer coisa, fica, né? mas, vã se dando por gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima semana. Bom final de semana, Lucas. Até a próxima semana, se Deus quiser. E aí Obrigado. Gente, quem assinou, peço para que vá saindo, então eu tenho que retirar, tá? Obrigado. Vou finalizar a live. Vou parar de gravar primeiro.